Cara, na boa, que clima aterrorizante isso aqui. Não consigo deslizar direito aqui. Nossa. E o cara ficou parado ainda. Vamos mudar para Sniper. Caraca, que mapa louco. Firmeza. Eu tinha visto aquele cara antes. Passei pelo meio das balas aqui. Ah, caramba, me jogaram o bagulho aqui. Não sei que porcaria é essa. Só sei que eu estou no meio do tiro cruzado, do fogo cruzado. Caramba, é cachorro? Agora os caras soltam os cachorros aqui? Warface tem terror agora, é? Mano, esse simplesmente é o mapa mais irado que eu já joguei do Warface. Vou tentar voltar para onde eu estava. Tô não. Nossa, eu enjei pra caralho agora. O que que cê fez? Tô jogando Nid, né? Tô jogando Nid, né? Tô jogando Nid, né? Tô gravando uma partida aqui de Warface, cara. Tipo... É tipo um... Mapa de terror, tá ligado? O mapa bem escuro. Não é de terror, mas... Minha voz tá sentindo a gravação? Tá. Não dá nada, não. É, mas eu tô jogando Nid e cê tá gravando um bagulho aí, caralho. É, dá nada. Tipo novo de vídeo. Caralho. Não. Mas também não é porque cê sabe que eu tô gravando que agora cê vai começar a falar o tempo todo também, né? Agora eu vou começar a chegar o tempo inteiro. Agora não, vai ter um cara do pai perdi muito pela lá. Eu não sei por... Ah, o cara me viu. Percebeu que eu tava atirando nele, né? Por que será? Será que ele tá de sniper? Vai, vai, vai. Eu não vi nada daquilo. Mataram ele. Eu que não vou ali pegar o prêmio. Não acredito nisso! Na hora que gritou, eu bati, velho. Pô, velho. Eu não acredito, mano. Um cara aqui apareceu ali do nada. Pior que eu não queria mudar de classe. Eu fiquei mó bom de escopeta. Consegui matar dois. Olha onde eu vim spawnar. Mano, tá parecendo Resident Evil 4 quando tá de noite, tá ligado? Não sei porque eu vi alguma coisa ali. Não sei porque eu vi alguma coisa ali. Mas eu não sei que... Mas aí... Quando eu tivesse examination, eu she todo o원이 que criamos na mates de knowsman. Eu vou ter especificamente male. Mas eu fudei. Eu fudei. Eu por Case, buco, espaldi. Eu perdere dentro. Só um punhoSA, testigo oubak. Vamos lá. Gargulho chato. Ah, Sniper, velho. Eu devia ter continuado na minha Sniper. Olha onde é que eu spawnei. Ai, cara. Ai meu Deus A pôr aqui não é uma cragada Pior que é escuro Hum, alguém me viu Foi headshot, foi na sorte esse Nossa, outro headshot Cheiro em rola Cheiro em rola, esse foi na sorte Foi só falar e os caras já Por que que eu vi os caras atirando nesse bagulho aqui? Como se tiro de pistola fosse adiantar alguma coisa, né? Um, dois, dois, dois Um, dois, dois Morreu Deve ter alguém de olho nesse negócio Mas vamos lá, né? Não vou esperar por mirar na cabeça dele, né? Vai que né Nossa, eu não acredito, véi Minhas bolas acabou das duas armas Putz Eu achando que eu ia levar o bagulho dos três ali de uma vez Tô vendo tiroteio de lã Nossa, filha da mãe Rouba aí Peguei uma mina ali, não sei como Deve ter roubado daquele maluco Essa classe aqui tem mina, sei lá Pena que tá acabando Achei super foda Esse mapa Esse mapa E esse modo de jogo Ah, brincadeira isso, hein? Eu nem fui no HS que esse cara me matou Vamos mais em stealth aqui Modo furtivo Que porcaria Sai daqui Então o que é tirando aqui É a impressão minha Mas de escopeta o negócio é bem mais embaixo Você fica muito mais tenso Morreu o Kim Caramba, só tô escutando os tiros passando por perto Ah, eu tinha colocado a mina e acabou a partida E ele me matou ainda, não matou? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficou com 15 minutos aí Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse Dessa gameplay Aquele abraço e Falou